Aê, é o pincel brilho, tá ligado, sou o Mandelão atualizado Aquele pique avançado, tem que usar imitações Tem Mandelão de verdade, tem que ir DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo gostaria Tá fazendo gostaria, tá fazendo DJ K, não tá mais produzindo Essa mina é mó piranha, mas se faz de santinha Essa mina é mó piranha, mas se faz de santinha Sentou uma vez, se apaixonou e agora diz que é só minha Ela vem pra São Mateus, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Ela vem pra São Mateus, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Ela vem pra Diadema, pra poder sentar na pica Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas Eu tô no baile de favela, ela tá junto com as colegas É desse jeito que eu mando pra ela, piranha Cadê ela? Cadê ela? Joga a porra da xereca Joga a porra da xereca Joga a porra da xereca DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Joga a porra da xereca DJ K, não tá mais Joga a porra do transmissão